Bom dia, pessoal! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo. Eu sei que eu tô muito, 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 muito devendo vídeo pra vocês. Não fiz mais abertura de caixa, não porque eu não estou vendendo mais, e sim porque eu dei uma parada nesses vídeos. Por quê, gente? Vocês estão vendo que eu tô muito ofegante, né? Pois é. Vocês sabem que eu tinha postado uns dois vídeos aí mostrando que eu tô gestante. Gente, tô com 28 semanas, descobri o sexo com 27 semanas, então tá muito em cima, muito correria pra eu poder fazer o quê? Correr atrás das roupinhas, correr atrás de muita coisa, gente. Berço, colchão, a cama da Ana Sofia, o colchão da Ana Sofia, tá uma loucura se vocês querem saber. E outra, vou abrir aqui o guarda-roupa. Esse guarda-roupa aqui é novo. Tá? Esse guarda-roupa aqui, a gente não sabia ainda o sexo do bebê. Eu comprei, na verdade, por essa cor, eu optei por essa cor mesmo, porque eu achei muito linda. Deixa eu abrir o pano aqui. Eu gostei muito dessa cor desse guarda-roupa, gente. Muito linda. Ali tem algumas fraldas. Vocês podem ver, gente, é muito pouco. Então, assim, tá uma correria de comprar as coisas. Dá pra empurrar essas fraldas no começo, no início dá, mas é muito pouco. Vou mostrar pra vocês aqui o guarda-roupa. Aqui ficou o ladinho da Sofia, né? Aqui é o lado da Sofia, ficou algumas coisinhas. Bastante roupa pra lavar. Pouca coisa, né? É um guarda-roupa grande, gente. É um guarda-roupa grande. Eu optei por comprar um guarda-roupa grande. Ah, mas deixa o seu like aí, não se esqueça, viu, gente? E se inscreva se você é novo por aqui nessa família. Olha aqui. Ele é grande. Eu optei porque a gente ainda vai organizar muita coisa linda. Tá muito bagunçado, tá muito desorganizado. Tem uma, duas, três, quatro prateleiras. Minha preferência de comprar um guarda-roupa desse tamanho foi justamente por isso. Porque agora vai vir mais uma menina! Uhul! Uhul! Ah, mais uma menina que é ao lado da bebê também. Mais uma menina! Ah! Bom, vocês podem ver, gente, tô com muita correria. Vocês podem ver que tá muito vazio. A gente tava fazendo... A gente tava na obra lá na frente, o meu marido fazendo aos poucos. Vai ter que parar um pouco. Vai ter que ficar um pouco lerdo lá a obra. Por quê? Porque graças a Deus tá vindo um bebezinho e ela é a prioridade no momento, né, gente? Você sabe que criança custa... Essa gata que tá aqui. Né, gatinha? E pessoal, deixa aí o seu like, me ajuda bastante no like, se inscreve no meu canal se você é novo por aqui. Não se esqueça, gente, deixa seu comentário maravilhoso de dicas pra mim. Ah, outra, eu tenho muita coisa pra comprar. Eu sei que eu tenho banheira pra comprar, eu sei que eu tenho umas coisas que você sabe que toda mamãe tem que correr atrás, né? E eu vou tá, assim, mostrando pra vocês, tá? As coisas que eu for comprando, as coisas que eu for organizando, assim, que dá pra organizar. Porque eu tenho apenas, gente, três meses pra correr atrás dessas coisas. Não é muita coisa? Na verdade, sim, é muita coisa, é. Só que, é claro que a gente vai dar prioridade às coisas mais necessárias, né? E dá tudo certo. Com Deus, tudo dá certo, né? Não vai faltar nada ali no nome de Jesus, não vai faltar nada, não. Então, assim, não fiz abertura de caixa, como vocês podem perceber, porque eu não parei de vender. Mas é porque eu parei mesmo de fazer abertura, porque tá meio cansativo. Mas eu resolvi fazer os vídeos, assim, do meu dia a dia, fazer o vlogzinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês que eu tenho... Eu tenho aqui pouca coisa, sabe, gente? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho umas roupinhas da Sofia que eu tinha guardado, tá? Que eu tinha guardado, porque eu doei tudo, porque eu não imaginava que ia ter uma menininha de novo, né? Então, eu doei tudo, tudo que era de bom, maravilhoso. E as mais, assim, fofinhas que eu quis guardar e tal, eu guardei aqui nesse tapoia. Nesse tapoia não, nesse multiuso. Aqui tem uns sapatos da Ana Sofia, maiorzinho, que vai ficar pra minha bebezinha. Bebezinha, se chama Isabela. Deixa eu respirar. Se chama Isabela, minha bebezinha. Tô com 28 semanas agora, descobri com 27 semanas o sexo da minha bebê. Aqui tem umas roupinhas, tudo que for da Sofia vai ficar pra ela agora, né, gente? Aqui tem uma mala. E essa mala aqui, aqui dentro tem uma mala de higiene, que já tá pronta. Vou ter que fazer outra mala. Deixa eu passar pra vocês. Aqui tá minha barriga, de 28 semanas. Deixa eu entrar atrás desse pano aqui, que eu vou comprar cortina, essas coisinhas, né, gente? Dá um solzinho tão gostoso, olha isso. Bom, aqui tá minha barriguinha. 28 semanas. Vamos lá parar lá o negócio, pra não poder ver melhor aqui. Vocês tão vendo? Que graça, olha, gente. Estamos quase lá, gente. Graças a Deus. Tô muito feliz, né? Então, assim, tem muita correria, né, gente? Muita correria. Recém-nascido, custa muito nossa atenção, né? Até as coisas que a gente tem que correr atrás pra comprar, tudo tem atenção da gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ter vlogado aqui um pouquinho, esse mini vlogzinho, assim, contando pra vocês o que tá ocorrendo. Estou com 28 semanas, graças a Deus. Ela tá bem, tá saudável também. Graças ao Senhor Deus. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. E aquele que não foi inscrito aqui, gente, se inscreva já nesse canal. Deixe seu like pra me ajudar, pra que o YouTube, ele possa entender que vocês tão gostando dos meus vídeos, tá? E poder direcionar para outras pessoas novas pra cair de paraquedas aqui no meu canal, tá bom? E também, é claro, vai ter coisinhas de mamãezinha, vai ter coisinhas de bebê, mala, maternidade. Eu quero dividir com vocês tudo que eu estiver passando, tudo que eu estiver fazendo. Não sou uma pessoa que tem tantas condições de fazer lá, aquelas coisas todas, né? Mas o que eu puder passar, da minha simplicidade, essa sou eu. Meu nome é Ana Paula e espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!